Música Futebolzinho de lei aí, ó Que a gente tá jogando com a Margo Tensado, velho Tensado Nosso time ganhou algumas aí, duas duas seguidas Mas apertei a mão, né, velho Então tudo dá Tamo jogando aí, duas vezes por semana pelo menos Tamo voltando Preciso voltar os treinos fortes Mesmo estando em São Paulo, fiz dois treinos essa semana Pulei um Comendo errado também Eu preciso me policiar Ai, que tomou o gol aí, macho Tamo pra cima Galera, fiz uma reuniãozinha aí Pós Jogo de futebol e com a minha galera Só a galera da Mansão Maroma, meus amigos E aí, Cavalho, curtiu isso aí, pai? Uma delícia, mano Meio com tudo, hein? Gostou? Todo mundo aí comendo pra caramba aí Muito topo Gostou, pai? Gostei, pai Parabéns aí Só por dentro Gostoso Você não sabe, pai Mas esse logo não foi você que fez, não Foi um Pipa que caiu lá em casa, não foi? Não foi eu que fiz Eu só redeslinhei ele O que que era antes? Ele era um ET verde Com as espadas mais... Mais em tudo Não, não, não Mas o que que era antes desse? Era uma... A casa Maromba Caralho O cara fez um Pipa pra nós Transformou num logo Matheus redirecionou aí Você não sabe por que que foi um ET Maromba, né, pai? Por que que tem uma espada pirata em um ET? Eu posso falar a minha opinião? Pode? Eu tenho o conceito Eu acho que o ET É a mente que o pessoal fala em cachorro É o... Acho que assim A maioria das pessoas pensa igual E o ET é aquele cara que vai de fora Que vem de fora Que vem de fora E o pirata Representa como se você tivesse Uma missão Pra conquistar território É isso, é isso Resumiu Porque o pirata, galera Ele nunca desiste da caça ao tesouro Ele nunca desiste, mano Então tamo aí, ó Inauguração pros meus amigos testarem Falarem o que tá faltando Jogamos bola hoje Olha o engenheiro aí Tem outro engenheiro aí Que tá fazendo Tranquilo, Toque Tá fazendo açaí Amanhã eu vou lá, né Açaí não, sushi, né Sushi tá semi-acabado também, pai Amanhã eu tô lá gravando Chocolate Tamo lá, dia todo Meu segundo negócio também, sushi Rapaziada toda comendo aí Esse aí é o editor Pô, também é açaí de quebrada, galera Bem na quebrada mesmo Pazada toda aí Vou pegar a galera do Free Fire O Kevin ali também, ó Nóis E aí, pai Curtiu açaí e nem comeu, né Tô comendo aqui, ó Você só tem um problema, velho Qual o problema dele? Não toca a bola Não toca a bola, tio Não toca a bola, velho Ele toca a bola? Não sei, só joguei contra ele Da hora que dá pra pegar a bola dele Você não toca, velho Sem maldade Não toca e não canta nada pra agora Caralho, meu Tá sem moral, né Tá sem moral mesmo É isso, galera Vamos ver ali, pô O Cirol tá com nós aí, eu acho E aí, pai? Só vai sair de casa daqui quando tá vindo mais esfirra aí, pô Quando tiver gripado e quando tiver cagado É isso aí, pai Tá curtiu? Caralho O Kevin não toca a bola, né, velho Toca não Mas a gente fala com ele que o único problema dele é isso Não, eu toquei Hoje eu toquei Eu tô ensaiando, então Tá acabando Vou pegar mais O Kevin, ele é rápido É habilidoso Mas ele é lento ao mesmo tempo Porque ele vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá E tá no mesmo lugar ainda E prendeu, perdeu a bola, tomou um contra-ataque e sai o gol Mas ele é bom Ele se... Galera, a ideia foi minha Mas quem vai puxar esse campeonato é o Serol Copa Serol Tem Copa Kaiser de quebrada Qual outra Copa que tem nas quebradas, nas comunidades? Copa Kaiser Tem a Taça da Cavela Tem a Taça da Cavela Lá do Rio Tem a Brama Tem a Brama também Já vai, rapaziada Então, você vai puxar uma Copa Mas eu tô bem Fala aí, eu tô jogando bem, Togor Eu tô mal Já vai, pai Já vai, pai Tamo junto Vamos zol o Kevin ali, pai Fala o Kevin Esse é o único problema que você não toca Zol o Kevin O único problema é que ele não toca Mas tá bem, pô Tá voltando aí o time Você é um cara alto, zagueiro aí Você jogava na zaga antes? Jogava Sempre joguei na zaga puxando ataque, pô O Kevin Aí, chega aí, Kevin Chega aí, pai Chega aí, chega aí, chega aí Chega aí Chega aí O que é? O que é? O que é? Não, Pavo Fala aí, fala pro cara Você tá igual o jogador Moto pneu furado Caralho Corre e corre e não sai do lugar Caralho, Kevin Você é louco, pai E aí, pai? Quantas você ganhou? Eu ganhei quatro hoje E ainda ganhei a Coca dos caras Depois ainda nem cobri a Coca Os caras nem pagaram a Coca Nem pagaram a Coca, pai A gente ganhou, nosso Pai, tamo junto, hein Se cuida, hein Nossa, a gente não pagou mesmo não, mané Tô junto, pai Não, Togo A gente foi molado, mané Era de cinco a última Fazendo uma Coca A gente ganhou Isso, cara, não pagou a Coca E até agora eu tô com sede aqui Vamos lá, bebê, pai Tá vindo? Vamos lá, vamos lá Pra cima É o puro Qual foi a última vez Que você saiu quatro horas de casa? Ave Maria Jogou um futebol Vem parar do instante E tira aqui, meu parceiro Ainda vai ter uma disputa aqui Entre o Toguro e ele E aí você também, pai Não, eu não, pô Eu tô com a mira cansada Vocês que são os profissionais aqui do Barul E vocês são todos filiados Eu tô aqui conhecendo Vai lá, pai Trinta e oito é mais difícil, viu Não, desse tamanho aqui Só um quatro, cinco, quatro Vai, quero ver Você vai tirar no quê? No vermelho ou no? Tudo faz De qual? Tudo faz, peraí Vermelho ou amarelo? Qual que você quer? Vai ou amarelo? Vamos no vermelho Vamos lá Tchau 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 Monta aí pro Seropa Tá, vamo lá Aqui, como é que é a pegada aqui? Nessa aqui Aqui Cunha bem aqui Tá Cada disparo aqui Eu tenho que puxar isso aqui Teoricamente, pra ficar mais leve Puxar é pros covardes Os machos É no dedo, esmagando Sou covarde então É, então você é camper Fica só esperando de surdida Tá Errou, pai É, você não escutou um Pliim Tô escutando quase nada O bagulho funciona Tá, deixa eu me identificar aqui Vocês estão com muita pressão É que nem o videogame Só que real Tá, então igual o videogame Você falou essa palavra aí Me anima Errou, pai O anel do segredo aqui Não tá funcionando não Tá, sim Tá de regular essa mira padrão Se liga, se liga, avisado Passa, passa por isso É essa aqui, avisado Só a ponta do dedo É um pouquinho O cara O que mais acorda cedo no universo É o seu Jair, mano O bicho acorda 6 horas da manhã, velho Chegamos agora do tiro Da G16 O Jair é o cara que mais acorda cedo no mundo, né, Jair? Seu Jair, que hora é que começa a limpar aqui a calçada? 5 horas da manhã, né? Já que todo dia Tá bom, Jair? Tá bem? Como é que tá a vida? Tá bem? Não sei quanto a vida, não sei Tá bem Tira a foto comigo E o golzinho, seu Jair, como é que tá? Tá bem aí Aí sim Mas vai ter que fazer a pintura lá, Jair Não vamos fazer, não? Vamos fazer, vamos fazer Já veio completo Caraca A benção tem que ser completa, né? A benção tem que ser completa? É Eu fui nessa casa montar, dormir, né? Fui lá arrumar o vaso ali Deu certo? É, me dá certo, que não vai dizer, né? Deixa eu puxar o carro aí, Jair Tamo junto, Jair Só Jair, tô com tudo de pureza Eu nunca deixei de postar na minha página no Facebook Somos um milhão lá E eu sempre posto vídeos, mano Foto, ó E o legal que agora acabou de atualizar Atualizou pra... Como a minha página é verificada Atualizou pra Facebook Business, né, mano? Então somos um milhões Um milhão E toda... Dei um bom dia pra galera de 230 mil acessos Deixa eu mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês Que legal Esse aplicativo é do caralho, velho E, mano Até esses dias O Facebook não monetizava, sabe? Então eu sempre postei vídeo aqui, ó Paulada Mas nunca ganhei um real Esses dias do nada No meu Paypal Pum Oito mil reais no Facebook Falei, cara Oito mil reais no Facebook, mano No outro mês Pum Dois mil reais Esse mês Sei lá quanto vai vir, né? Não sabia Monetizou então o Facebook, tá ligado? Então Monetiza os vídeos, ó Então você vê o vídeo Com 300 mil acessos Fotinha com 340 mil acessos Vídeo com Um milhão de Pessoas alcançadas Então eu não sabia Que o Facebook monetizava, velho Terceiro mês que tá monetizando, mano E eu sempre postei, sabe? Sem maldade alguma Meu Facebook, ó Não tem Meu Facebook página Tá no link da descrição Não tem Nenhuma propaganda No meu Facebook Só coisas que eu posto Ó 484 mil Ó A foto com o Gordox Deu 364 mil de acesso 100 mil acessos Então a rede social limpa Um negócio pra caralho Do meu Facebook Eu nunca achei que ia ganhar dinheiro Com o Facebook, velho Então o Facebook tá monetizando Então eu continuo postando normalmente Nada mudou Eu tô postando agora Algumas coisinhas Do meu Telegram Em vídeo, tá ligado? Inclusive tem vídeos aqui Que poca, mano Quando eu posto algo da hora Quer ver, ó Ó 800 mil 150 mil 127 Teve um vídeo que pocou aqui Do 2 milhões de acessos Deixa eu ver aqui Qual que é Foto Ó 207 mil acessos Acessos aqui É alto Facebook Eu nunca deixei de postar No meu Facebook Gosto pra caralho 300 mil 3 milhões e 800 Esse pocou Esse aqui é um projeto Do Free Fire Que eu tô fazendo Inclusive Tão editando o vídeo aqui Então é isso, galera Deixa o like Tamo junto Facebook É o primeiro Um dos links aí Da descrição Marcha Facebook página Tava estudando aqui Pra cima Tava estudando aqui 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 Tava estudando aqui